Não te falei que esse mundo ia girar Mundão girou, olha só como a gente tá Nós tá tranquilo na praia do Guarujá Ontem apenas sonhei e hoje eu vim realizar Ontem apenas sonhei e hoje eu vim realizar Muito prazer, eu sou MC Lala Não te falei, então deixa eu te falar Tinha vergonha de poder me expressar Por isso hoje eu canto pra poder desabafar Por isso hoje eu canto pra poder desabafar Falo pra tu, nunca deixe de sonhar Segue teu sonho, só você pode chegar Não liga não pro que os outros vão falar Mundão girou pra mim, pra você também vai girar Mundão girou pra mim, pra você também vai girar Não te falei que esse mundo ia girar Mundão girou, olha só como a gente tá Nós tá tranquilo na praia do Guarujá Ontem apenas sonhei e hoje eu vim realizar Ontem apenas sonhei e hoje eu vim realizar Muito prazer, eu sou MC Lala Não te falei, então deixa eu te falar Tinha vergonha de poder me expressar Por isso hoje eu canto pra poder desabafar Por isso hoje eu canto pra poder desabafar Falo pra tu, nunca deixe de sonhar Segue teu sonho, só você pode chegar Não liga não pro que os outros vão falar Mundão girou pra mim, pra você também vai girar Mundão girou pra mim, pra você também vai girar DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Tinha vergonha de poder me expressar Por isso hoje eu canto pra poder desabafar Por isso hoje eu canto pra poder desabafar Falo pra tu, nunca deixe de sonhar